Boa noite, meu nome é Ronald, moro na cidade de Palmeiras dos Índios, no Nordeste Brasileiro, mais precisamente no estado de Alagoas, estudo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. E este ano, estou aqui participando do 34º Divino de Ciências, o meu projeto de lajes alveolares produzidas a partir de garrafas PET. E gostaria de falar para todos os jovens que vão ver este vídeo, que é uma experiência fantástica, já prestando um trabalho em um congresso internacional. E é uma experiência que, com certeza, eu vou levar para o resto da vida, as amizades que aqui fiz e o local em si, o contexto das batalhas, de como foi moldada culturalmente a história dessa cidade. Então, para você que está me vendo, vale a pena ser cientista, vale a pena investigar, vale a pena perder algumas horinhas do nosso dia estudando, se dedicando, porque as recompensas, às vezes, demoram, mas com certeza elas vêm. Gostaria também, neste vídeo, de fechar a minha homenagem ao nosso país, que hoje, dia 7 de setembro, foi o que existe em Portugal, país de qual nos tornamos independentes. E gostaria de finalizar o vídeo citando uma pequena estópia do nosso hino nacional, que fala o seguinte, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavo do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza, terra do olhado. Entre outras mil, acho que o Brasil, o Pátio do Brasil. Dos filhos desse solo, és mãe gentil, Pátio Amado Brasil. Obrigada.